Oi bonitas, tudo bom com vocês meus amores? Hoje é o último vídeo de comprinhas de Orlando E quem ainda não viu os vídeos anteriores Tem o vídeo de comprinha de maquiagem, vídeo de comprinha de roupa, vlog Tem um monte de vídeo legal que dá pra você assistir depois que ver esse daqui Então já aproveita e já favorita aqui também Porque virão ainda outros vídeos a respeito da nossa viagem de Orlando E com várias dicas aí do que dá pra você fazer lá Enfim, um monte de coisa boa Mas hoje eu vou mostrar pra vocês o vídeo de compras de eletrônicos Que eu fui com o foco disso pra ir pra lá realmente Então eu guardei um dinheiro, reservei um dinheiro Já fiz a cotação pela internet, comparando com o valor daqui, enfim E aí eu fui lá já com o foco de comprar aquilo à vista E não ter problema nenhum de ficar parcelando, pagando em OF, pagando um monte de coisa Então eu já levei um dinheiro específico pra isso E foi uma das melhores aquisições que eu fiz E uma das melhores economias que eu fiz, gente Sério, vale muito a pena você comprar eletrônico lá fora Pra quem tem acompanhado aí os nossos vídeos Soube que o ano passado eu ganhei um iPhone 6 do meu marido Mas com a evolução e com o crescimento aqui do blog Com o crescimento do canal A gente sempre quer melhorar, né? A gente sempre quer trazer algo com mais qualidade Fotos com mais qualidade Uma edição com mais qualidade Então eu fiz um ótimo investimento Que foi a compra do meu iPhone 7 Plus Pois é, gente, eu investi nesse iPhone O meu 6, né? Ficou com o marido porque ele tinha um 4 E conforme vai evoluindo o iPhone, né? Em qualquer edição Eles não vão atualizando os anteriores Então do meu marido, que era o 4, não atualizava mais Então ele ficou com um 6 E eu fiquei com esse 7 até mesmo por causa das fotos Enfim, tudo que eu já expliquei anteriormente E esse daqui foi o dourado que eu comprei Eu coloquei até uma capinha igual Até pra não alterar muito Mas esse daqui, olha, ele é lindo A grande diferença e vantagem dele É que ele tem duas câmeras na parte posterior E a câmera de qualidade é incrível, gente Incrível Até porque as últimas fotos que eu postei no meu Instagram Foram sem edição nenhuma Sério, gente As fotos, elas têm uma qualidade tão grande Mas tão grande Que você não precisa nem de editor Sério mesmo E aí o que eu fiz? Eu comprei um com 1 GB de memória bem maior Que o meu antes, ele era de 32 Agora eu comprei um de 128 Por causa das filmagens Foto que não acaba mais Então eu precisava de 1 GB bem maior Então eu investi nesse de 128 GB Que é o 7 Plus Por causa das fotos que são fenomenais E ficam incríveis E eu tive uma economia, gente Então, ó Se eu fosse comprar aqui no Brasil Eu pagaria a mais R$1.537,44 Paga, gente Sério, gente Então comprando lá nos Estados Unidos Eu economizei R$1.537,44 Isso é triste, gente Sério Dá vontade de chorar Porque você tem uma economia tão grande lá Né? Vocês sabem Enfim, todo mundo sabe E nós sabemos E vós sabeis Mas é isso Então eu tive essa economia gigante Que foi um super investimento mesmo No nosso trabalho aqui Um outro grande investimento que eu fiz Foi no meu MacBook Pro 13 Esse daqui é a edição de 2016 Ele tem 128 de memória Ele é bem fininho, gente Ó Ele é bem fininho Bem bonito A grande diferença dele É que ele não tem o touch Com a última versão agora Mas ele não deixa Não deixa a desejar em nada Ele é ótimo, assim E até pra minha facilidade Em editar os vídeos Eu tenho um editor parceiro Que é o Arion Que ele faz as edições Mas eu faço uma pré-edição E até pra eu poder mexer no blog No canal Eu precisava de um computador meu Porque eu usava o computador de marido E ele também usa pro trabalho dele Então acaba ficando aquela disputa De quem vai usar o computador hoje Então eu comprei esse MacBook Com 128 GB de memória E eu fiz uma economia Pasmem, gente De R$5.369 Então eu economizei Comprando lá nos Estados Unidos R$5.369 É triste É muito triste Mas só de você saber Que você economizou Comprando lá Valeu muito a pena Então no total, gente Eu sei que esse vídeo vai ficar super curtinho Mas eu sei que vocês vão amar Então, ó Quando vocês forem pros Estados Unidos Aproveita pra comprar eletrônico Porque vale muito a pena mesmo Você comprar lá Então no total Comprando o meu Mac E comprando o meu iPhone Eu tive uma economia De R$6.904,44 Sim, gente Eu tive uma economia total dessa Comprando lá Então foi um super investimento Como eu disse pra vocês Eu fui realmente já com valor Em dinheiro Pra conseguir comprar lá Porque eu não queria Não queria parcelar Enfim Tinha o cartão de juros De juros de cartão Não queria nada disso Então eu já juntei um dinheiro Fiz uma pesquisa na internet Sabendo do valor daqui Valor de lá Dos Estados Unidos E aí já fui com dinheiro específico Essa multiplicação Que eu fiz pra vocês Foi com câmbio de R$3.20, tá? Mas depende muito do câmbio do dia Depende muito da transferência Enfim Do que você vai fazer Se o dólar estiver mais barato Você paga mais barato Se o dólar estiver mais alto Você acaba pagando um pouquinho mais alto Mas eu fiz com câmbio de R$3.20 Gente, então é isso Eu espero que vocês tenham amado Esse vídeo aí Super curtinho Mas eu acredito que foi de grande valor Aí pra vocês Até pra mostrar a grande diferença De você comprar lá e comprar aqui Então quando for pra lá Junte o dinheirinho já Pra vocês comprarem lá Os seus eletrônicos Que vai valer super a pena Se você ainda não me segue Nas redes sociais Já aproveita Já me segue lá E já favorita aqui também Pra você receber todos os vídeos Tá bom? Então é isso Que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau